Bom dia a todos, muito obrigado. Pedro, eu queria começar por agradecer, em nome da Fundação Francisco Manuel dos Santos, à Universidade do Minho, o facto de acolher esta conferência. Não é a primeira vez que a Fundação e a Universidade do Minho colaboram, não vai ser certamente a última, e muito em particular, queria agradecer ao professor Pedro Camões a colaboração que nos prestou desde que, pela primeira vez, esta ideia surgiu de fazer aqui a conferência. Eu queria só fazer uma breve introdução sobre o que é que vai acontecer e sobre, no certo sentido, a motivação para estes projetos e para este trabalho. Como alguns de vocês saberão, eu trabalho na área da opinião pública e sigo a opinião pública sobre a Europa, em Portugal, em especial, com grande atenção. E há uma coisa que sempre me impressiona na evolução dessa opinião pública. Em 1991, há muito, muito tempo, aparentemente, quando olhávamos para os inquéritos que mediam a opinião dos portugueses sobre a integração europeia, sobre se pertencer à Europa era uma coisa boa, sobre se Portugal beneficiava de fazer parte da União Europeia, cerca de 90% dos portugueses, nessa altura, em 1991, 90% dos portugueses respondia positivamente. Hoje, esses valores andam por volta entre os 30% e os 40%, segundo os dados mais recentes, o que nos coloca muito perto de um país que, para quem analisa estas coisas, sempre era visto como o país dos eurocéticos, o país mais negativo, mais hostil, em relação ao processo de integração, que é o Reino Unido. Por essa altura também, ou talvez um pouco mais tarde, em 2001, 90% dos portugueses diziam que confiavam na Comissão Europeia. Hoje são 33%, é um dos valores mais baixos. E quando eu falo nestes números, a reação que tenho das pessoas, até por vezes os meus alunos, é bem, isso acontece porque Portugal é um país de altos e baixos, de grandes otimismos, excessivos otimismos, excessivos fatalismos, somos muito, facilmente ficamos otimistas sobre as coisas, ou facilmente ficamos muito negativos. Eu não gosto muito dessas explicações que apelam ao caráter nacional, porque prefiro mais olhar para os países de um ponto de vista comparativo, mas, de facto, sou obrigado a reconhecer que isto são oscilações muito, muito grandes. E queria dizer que, de alguma maneira, queria sugerir que, talvez, a grande razão desta oscilação, quer o enorme otimismo que já foi sentido, quer os píncaros de amor pela Europa que já existiram em Portugal, quer o enorme pessimismo, o abismo de pessimismo em que, pelos vistos, estamos envolvidos, podem ter a ver, em parte, com o facto que, se calhar, é mais simples e é mais comezinho, que é, tem sido muito raro, têm sido muito raras as oportunidades para nós discutirmos, de uma forma séria, de uma forma fundada, baseados em dados e em factos, o que é, de facto, o que tem sido a nossa participação na Europa, quais foram as oportunidades e quais são as oportunidades e quais são os benefícios e também quais eram e quais são os riscos e os problemas. Ora bem, eu não tenho ilusão de que alguns estudos promovidos por uma fundação, seja ela qual for, possam mudar radicalmente o panorama do debate sobre estes temas em Portugal, mas, pelo menos, dentro das atribuições e missões da fundação, a nossa ideia foi, pelo menos, tentar injetar um pouco de realidade nestes debates. Quando se pensou pela primeira vez nesta ideia, é evidente que fizemos muitas pesquisas sobre que livros, que relatórios, que livros brancos, que artigos académicos existiam sobre todos estes temas. Encontrámos muita coisa, mas, infelizmente, raramente encontramos coisas sobre Portugal. E, de alguma maneira, vamos tentar, o nosso objetivo, desde o princípio, era, como dizia, injetar neste debate, pelo menos, ou não diria sequer realismo, pelo menos alguma realidade, com alguns factos e com algumas tendências que quem analisa todo este processo pode, pelo menos, trazer à evidência. Para este efeito, nós convidámos o professor Alexander Trexel e o professor Richard Rose, os dois ligados ao Schumann Center do Instituto Universitário Europeu, para realizar um estudo que, de alguma maneira, pudesse cobrir e analisar de diferentes ângulos aquilo, aquela que tem sido a participação de Portugal no processo de integração europeia, sobre vários pontos de vista, e é esse estudo sobre o qual vamos ouvir hoje as suas principais conclusões. E, da mesma forma, foi pedido ao professor Augusto Mateus que analisasse também as consequências da integração, desta vez, no plano económico, e é isso que vamos ouvir hoje à tarde. E é essa, fundamentalmente, a missão desta conferência. Eu queria terminar esta apresentação com alguns agradecimentos, para além de reiterar agradecimentos à Universidade do Minho, queria agradecer, em particular, à professora Marina Costa Lobo, ao professor Jorge Vasconcelos, ao senhor embaixador Álvaro Mendonça e Moura, e ao professor José Tavares, que fizeram parte da comissão, junto da Fundação, que acompanhou este processo de execução destes trabalhos e deste relatório. Queria também agradecer ao professor António Barreto, o anterior Presidente do Conselho de Administração da Fundação, que, como todos sabemos, é das pessoas que, em Portugal, mais defendeu e mais defende e mais insiste na necessidade de discutir a nossa presença na Europa e nos temas europeus, e foi, portanto, desde o princípio, um dos principais entusiastas deste projeto. Queria agradecer à equipa da Fundação o entusiasmo e a dedicação que colocaram neste projeto e também, naturalmente, a todos os convidados que concordaram em estar aqui presentes para conversar connosco e discutir este trabalho e que iremos apresentar ao longo do dia. O meu último agradecimento vai para o professor Miguel Poiares Maduro, que, antes de ser convidado para ir para o Governo, foi o grande impulsionador deste estudo, deste projeto na Fundação. O meu papel aqui é um papel muito modesto. Quando eu cheguei a este projeto, o navio já estava construído, já tinha toda a carga, já tinha iniciado a viagem, estava quase a chegar ao fim. O meu único papel aqui foi o de garantir que ele chegava ao Bom Porto, e o Bom Porto é esta bela cidade de Braga e esta excelente Universidade de Minho. Muito obrigado. Aplausos E aí